O árbitro apita e começa a partida. Fertungen fez o lançamento pra frente. Giorza. Meteu a bola pra frente. Ronaldo. Ronaldo. Mandou o balde. Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo o meu grande atentado. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola enfiada pelo meio da defesa. A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Bruno Fernandes. Tentou o passe. Recebeu a bola. Meteu pro gol. Tirou dali e acabou com a pressão. A Ucrânia concede mais no escanteio. Meteu em direção a linha de fundo. Ele tava esperto no lance, hein? Eriks, hein? Tá procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Vem o passe. Fabinho. O time está comandando as ações nesse começo de jogo. Bom, finalizações não estão faltando, Milton. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área. Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. E eles ligaram o contra-ataque. Giorza. Meteu um bico nela, lá pra frente. Meteu um bico, lá pra frente. Ronaldo. Tá descendo ali, pela esquerda. A bola acaba batendo na zaga e vai pra escanteio. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem um momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco. Ele fez muito bem. O Bruno Fernandes... Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Chegou junto, roubou a bola. A posição é boa. Eriksen. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Essa defesa, hein? Deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque... Sei lá. Vai tentar chegar à linha de fundo. Recebe o Ronaldo. A metida de bola. Bruno Fernandes cruza. João Cancelo. Vem a batida. E a defesa afasta a bola. Recebe Eriksen. Olha a bomba. Foi assim que saiu o primeiro gol, hein? Será que saiu outro agora? Recebe Messi. E ele recebe em boa posição na ponta. Ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Metida de bola por cima. Recuou para o goleiro. O time não foi ameaçado até agora e parece que vai manter a vantagem até o intervalo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Partiu pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. E que lugar de perder a bola. Será que... A batida. Eles querem acabar com o jogo logo. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. A posição é boa. Olha o lançamento. Uma. Vem a batida. Uma. Teremos arremesso lateral. E ele consegue afastar a pressão. Recebeu em boa posição. Fez a ligação com o ataque. Guarda do arquivo da fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem dois a zero no primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. O juiz acaba dando uma falta. A posição é muito boa. A posição é muito boa. Mandou dali mesmo. Pegou mal demais. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Alves. Meteu ali pela direita. A defesa cortou mais uma vez. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Ele segue com a bola. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Partiram da defesa para o ataque. Giorza. Bateu para frente. Lançamento por entre a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento longo para o ataque. Messi. Avançou em direção. Messi. Jogou para o lado em que estava mirado e foi zoado em na casa. Andou a bomba. Bruno Fernandes. Está pronto para cobrar o escanteio. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Jogou na frente para ver o que dá. Chutão para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Fabinho. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton. Mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Hamilton, chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo no dentro da área. Às vezes o goleiro nem vê a bola. Então, se atrai o adversário, é sempre o perigo. Marcar um pouquinho mais à frente. Colocou a bola na frente. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando você joga. Cara, não dá para acertar o passo em um só, vai. Um. Botou para correr. É lateral. Messi. Agora é com o Benzema. Fogba. Conduziu a bola em direção ao Fogba. Que linda jogada. Pena de gol, não saiu. Chamou o adversário para pensar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Jogou a bola lá para frente. Passou muito bem pelo alto. A metida de bola ali para o companheiro. Mbappé. Mbappé. Como é que ele perdeu essa? Perdendo de dois gols de diferença. Perdeu uma chance como essa. Dói ainda mais. Mas ainda tem tempo para reverter. Davis. Davis. Vem pela esquerda. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Mandou um balão lá para frente. A frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Chegando na área. Ericksen. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Messi. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Opa! Ericksen. Opa! Que beleza! Decidiu jogar pela ponta. Belo drible. Enganou a marcação. O árbitro aponta ao centro do Bramada. Fim de jogo. Isso é que é a exibição. Vamos, trainsa. Vamos, vocês vêm而os. Vamos, vocês vêm tímicos para o centro.